Gente, olha para esta comida mexicana, vegana, caseira, fiz nachos caseiro, rapidíssimo, chili beans, pelo amor de Deus, gente. Ah não, ah que delícia. Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso do canal, tá querida? E hoje eu vim fazer uma comidinha mexicana, honestona, entendeu? Que eu tava com o abacate precisando usar, tava com o feijão já prontinho na geladeira, e eu falei, ah menino, isso aqui tá puro creme da comida mexicana, então eu vou fazer uma comidinha mexicana de boaça, honestona, entendeu? Vou tentar fazer um nachos também, caseiro, nunca fiz, então bora. Então eu vou começar apresentando os ingredientes, faz tempo que eu não faço isso, ai eu vou fazer isso dessa vez. Então para fazer esta maravilhosa comida mexicana composta de chili beans, guacamole e nachos, você vai precisar de, primeiro para guacamole, abacate, cebola, tomate, limão e coentro. O meu tá congeladinho, só tem o restinho, mas se você tiver um fresquinho aí, bota o fresquinho. Para fazer os nachos, você vai precisar de farinha de trigo, farinha de milho, eu só tenho um pouquinho, vamos ver se vai dar certo. E para ajudar eu vou colocar também farinha de grão de bico, isso aí tirei da minha cabeça, tá gente? Mas eu acho que vai ficar bom. E aí óleo, sal e água. E para fazer o maravilhoso chili beans, você vai precisar de, feijão cozido, pimentões, cebola, alho, extrato de tomate, ou tomate, ou os dois, e altos temperinhos. Fica bom principalmente com cominho, tá minha senhora? E pimentinha também, não dá para esquecer da pimentinha também, porque a comida mexicana vai pimentinha também. Estou caprichando a pimentinha também. Então eu vou começar fazendo a massa dos nachos, que eu nunca fiz, peguei uma receitinha na internet, agora vamos ver se vai dar certo. Ai, estou pregui de fritar, vou tentar fazer no forno, então vamos lá. Então eu vou começar pegando uma tigela, e aí, todas as receitas que eu vi na internet, era uma medida de xícara de farinha de trigo e uma medida de xícara de farinha de milho. Eu não chego a ter uma xícara, vocês estão vendo? Acabou a farinha. Então eu vou usar até aqui, de farinha de trigo, vou tentar fazer até aqui também de farinha de milho, vamos ver o que vai dar. Então eu coloquei uma xícara de farinha de trigo, mais ou menos a mesma quantidade de farinha de milho, fiz um pouquinho mais, né? Não. Aí eu vi várias receitas que as pessoas colocavam o ovo. Como eu não tenho ovo, eu vou colocar uma colher de farinha de grão de bico, que eu comprei, estou apaixonada, versátil vendo essa farinha, estou achando maravilhosa. Mas eu acho que sem também dar liga igual, dá pra fazer igual, tá? Mas eu vou pôr porque eu tenho, né? Já que eu tô encantada com a farinha, vou pôr aqui duas colheres de sobremesa. Vou dar uma boa pitada de sal, aí vou colocar aqui, ó, duas colheres de sopa de óleo. Isso aqui eu não vou fritar, né? Ele vai pro forno, então é bom pra massa ficar já gostosinha. Dá uma mexidinha em todo mundo. E aí eu vou adicionando água, aos pouquinhos. Eu tô colocando água quente, porque eu vi uma receita que a mulher usava água quente, e como eu tô fazendo com o flocão de milho, e não a farinha fina de milho, eu acho que a água quente vai ajudar. Mas sei lá, era bom tá fervendo, não tá. Então sei lá se vai dar certo. Mas até dar um ponto de massa que dê pra moldar. Aí eu vou dar uma sovadinha nessa massa. Ela tá quentinha, porque a água tava quente. Nossa, pra ir dando uma desmanchada nos flocão do milho, mas também eu acho que se ficar uns flocão do milho, é de boa. Vai render um pouquinho, menina. Dá um joinha nesse vídeo, faz favorzão aí pra mim. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de farinha de milho, só porque eu acho que eu passei um pouquinho aqui no ponto da água. Ela tá meio molhada. Ah, agora a textura tá boa, ó. Ai, eu acho que vai dar super certo essa massinha, hein. Eu tô dando essa sovadinha, mas pra dar uma quebrada nos gruminhos do milho, pra dar uma desenvolvidinha também no glúten da farinha. E aí agora eu vou fazer uma bolinha e vou deixar essa massinha descansando uns minutinhos, enquanto eu vou fazendo os outros preparos. E eu vou começar picando os ingredientes pra fazer o chili beans. E eu vou fazer um chili beans, geralmente tem o chili com carne. Eu vou fazer o chili beans, que é só o feijão, nesse molho de tomate, bem temperadão, cheio de pimentão, cheio de pimenta. Ai, ficou uma delícia. Inclusive, gente, feijão com molho de tomate, coisa maravilhosa. A gente precisava incluir isso aqui mais aqui no Brasilzão, porque outros países fazem bastante isso, mas aqui no Brasil a gente não tem esse costume. Então eu vou começar picando a cebola, não é mesmo. Vou usar uma só cebola e vou picar de quadradinho normal. Ai, vou picar três dentinhos de alho, bem picadinho, porque o meu feijão tá sem tempero, ele tá só cozido. Aí vou picar também em pimentão. Eu costumo fazer com um pimentão verde e um pimentão vermelho. Eu acho que dá um sabor gostoso, mas eu tô só com pimentão vermelho dessa vez, então vai de vermelho mesmo. Aí, ó, eu tiro essa meiuquinha aqui do pimentão, e o povo fala que essa meiuquinha é meio indigesta. Aí vou picar bem picadinho também. Eu vou colocar um pimentão só, porque eu acho que eu tô com pouco feijão, mas se tiver com mais feijão aí, põe mais pimentão. E vou picar também o tomatinho, também bem picadinho. E aí pra finalizar, eu vou picar a pimenta. Não vou chegar a folha inteira não, pô. Um pedaço assim de pimenta. Eu acho que isso aqui é dedo de moça, gente. Eu não tenho certeza que pimenta é essa. Eu comprei na feira, eu só peguei assim, não perguntei que pimenta que era. Ela não é tão ardida. Vou pôr a pimenta inteira. Vou só tirar as sementinhas, que as sementes costumam ser o mais ardido da pimenta. Aí eu deixo a sementinha aqui de lado, que se eu tiver precisando de mais ardor, depois eu ponho a sementinha. Então, como de costume, peguei aquela fridge. Já tá aqui no escorredor, pronta pra ser usada. Já tá quentinha. Coloca o relé azeite. E aí eu vou começar dando uma tostadinha no alho. Eu misturei o alho com a cebola, né? Aí quando o alho começou a querer dourar, soltar cheirinho, vou jogar cebola. Tadinha de sal, pra ajudar a dar uma derretidinha na cebola. Aí a cebola começou a ficar transparentinha, assim, já vou colocar o pimentão e o tomate. E a pimenta, que eu piquei inteira, mas eu vou pôr primeiro metade, pra comer de ficar muito ardido. Tá bonito, já tá cheiroso, já tá com cara de delícia. Vou colocar cominho em pó. O cominho é importante nessa receita, porque ele faz parte do perfil de sabores dessa receita. Dá aquela caprichada no cominho. Vou colocar também aquele tantinho de tempero baiano que eu gosto, que eu sou fã, adepta, usuária. Vou dar um golinho aqui de chimichurri? Ah, vou pôr. E aquela páprica doce, que nunca fez mal pra ninguém. Aí já que eu tomo aqui, né, eu vou botar um pouquinho de cúrcuma também. Agora eu chego. Aí agora eu vou colocar umas duas colheres, assim, de sobremesa de extrato de tomate. E agora eu vou colocar um pouquinho de água, só pra isso aqui não pegar no fundo. Vou abaixar meu fogo, pra média e baixo. E vou deixar isso aqui cozinhando um tempinho, pra ir dando uma derretidinha nos tomates, nos pimentões. Olha, se você ainda não for inscrito nesse canal, essa é a hora, chegou a hora. Escreve aqui embaixo, aperta o botãozinho, ativa o sininho, pra não perder notificações. Mas sobre o sininho, gente, é importante ressaltar que se você não deixa o YouTube mandar nenhuma notificação, ele não vai mandar, mesmo que você ative o sininho. Então, também não deixa de entrar aqui, tá querida, todo sábado, às 11. Não esquece, se inscreve, tá? Se inscreve. Daí, enquanto tá cozinhando ali o molho, eu vou tentar moldar as tortilhazinhas. Eu vou pegar uma forma, passar um óleo na base da forma, porque eu não vou fritar, mas eu quero que elas fiquem tipo fritas de forma, sabe assim? Aí dou uma esparramada no óleo aqui na base da forma. Eu faço com a mão mesmo, porque a minha mão já fica toda besuntada, e aí me ajuda a moldar. Acho muito chique quem se dispõe a abrir a massa com rolo numa superfície. Um dia eu chego lá, sabe, pessoal? Mas esse dia ainda não chegou pra mim. Aí eu vou abrindo a massa, assim, na mão, assim, ó. Tipo uma massinha mesmo. Aí já dá aquela besuntada de óleo, que tá a minha mão besuntada de óleo, e bota aqui na forma pra tentar fazer o nachuzinho, como se fosse um Doritos, assim, entendeu? Mais caseiro, feito daquilo ajeitando. Aí, ó, tô tentando assim, pegar uma bolinha, dar uma bolhadinha, e aí abrir a bolinha, até ela formar um nachuzinho de formato duvidoso. Então deixar bem fininho. Aí, gente, é bem gostosinho fazer isso aqui. Aí, ó, como eu coloquei na forma besuntada de óleo, eu deixei elas um tempinho, e agora vira pra ela ficar besuntada de óleo dos dois lados. Onde tá com pouco óleo, dá aquela redistribuída. Eu espremi, consegui fazer caber toda a massa aqui nessa forma. Aí eu só tô dando uma besuntadinha de azeite na parte de cima também, dos nachos, pra eles ficarem bem crocantinhos no forno. E aí eu vou colocar isso aqui no forno. A gente lindeza que ficou, como eu não sou nada nem boba, já deixei o forno pré-aquecendo. E aí eu vou colocar ele no forno médio por 10 minutos. E aí eu vou olhar, pra ver se precisa de mais tempo ou não. Mas eu acho que 10 minutos, forno médio pra baixo, tá, pessoal? E aí vamos torcer, né? Ó, enquanto eu fui fazendo os nachos, o nosso molho foi reduzindo. Eu, vez ou outra, dava uma mexidinha, colocava um pouquinho de água só pra ele não queimar. Mas olha como já tá belíssimo isso aqui. E aí agora eu vou colocar o feijão. Esse feijão estava congelado, eu descongelei. Vou colocar assim, dizendo que tá com água e tudo mesmo. É feijão carioquinha cozido na pressão. E por 20 minutinhos, aquela coisa, deixei de molho. O feijão tava congelado, menina. Ai, que delícia! E aqui, assim, nem precisa de muito tempo. Só esperar dar uma fervida, dar uma reduzidinha. Até pra não correr o risco de cozinhar muito o feijão, porque ele já tá cozido e ele já tá bem cozido, né? Ele tá daquele bem molinho. Mas eu vou deixar esse aqui dar uma engrossadinha. Deixa eu provar pra ver quanto tá de tempero. Hum, achei que tá perfeitinho na pimenta. Bom que eu não coloquei a pimenta inteira, porque senão eu ia ficar bem apimentado mesmo. É, eu acho que tá faltando um molho de tomate. Tá aqui, assim, com aquele ré de molho de tomate na geladeira. Vou colocar esse aqui só pra dar uma complementada aqui. Mas se não, daria pra dar mais uma colherada aqui de extrato de tomate também, ia ficar bom. Mas assim, o temperinho, o cominho, faz toda a diferença nesse prato. Fica muito gostoso. E também tá faltando sal. Dá pra pôr bastante sal aqui. Eu devia ter jogado fora aquela aguinha que tava ali por cima do feijão. Lerdei de não ter jogado. E agora eu queria que isso aqui reduzisse, menina. Mas se reduzir muito, vai cozinhar o feijão. Aí também, se o feijão cozinhar e começar a virar aquele creminho... Ah, é gostoso também, né? Isso aqui é chili beans. Ah, vai ficar bom, vai ficar bom. Daí agora eu vou picar os ingredientes para fazer a belíssima guacamole. Guacamole é muito facinho, gente. É cebola, tomate, abacate, tempero com limão, sal, uma pimentinha, um coentrinho, se quiser. Ah, não sei, ó. E é gostoso, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Então eu vou começar picando esses belíssimos tomates. Olha como tão bonitos esses tomates. E assim, aproveitando que ainda não tá um frio, muito frio, né? Pra comer essa comidinha. Que ela é uma comidinha refrescante. Pra dar tchau, pras temperaturas amenas. Daqui a pouco vai começar a esfriar. E aí eu vou começar a fazer comida quente aqui nesse canal. Aí eu vou colocar a cebola roxa, pequitinha aqui em casa. E aí fica bonito. É mais pra fins estéticos mesmo. Dizem que a cebola roxa, ela é mais suave. Eu, sinceramente, nunca reparei nisso não. Pra mim é a mesma coisa. Ela é mais roxa, né? Aí deixa tudo bonito. Picadinho, cubinho, normal. Passaram 15 minutos que os nates estão aqui no forno. Vamos ver como é que eles estão. Ó, o uso de trás já parecem bons. Eu gosto de virar a forma porque eu sinto que atrás tosca mais do que uma frente. Então eu vou virar. Eu abaixei o forno aqui pro mínimo. Vou deixar mais 5 minutinhos. Enquanto isso, também o feijão tá aqui dando uma reduzida. Que eu tinha que ter tirado o caldo. E aí eu vou continuar ali com a gafa mole. E aí eu vou pegar esse maravilhoso abacate que está maduríssimo. Inclusive, gente, eu peguei a dica de como fazer o abacate amadurecer mais rápido com vocês lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, arroba Luisa Junquerida. E aí vocês me deram a dica de deixar ele dentro de um papel pardo, enrolado dentro do forno, desligado. Não é que deu certo, ele está hiper maduro. E é raro achar abacate maduro, né? Quando você vai no mercado assim, achar um abacate maduro é raridade. Inclusive, coloquei uma banana bem madurinha junto no papel, que a banana também solta um gásinho. Já ajuda a amadurecer o abacate. Deu tudo certo. Olha o creme que tá esse abacate. Eu vou fazer inteiro porque senão também eu vou correr o risco de perder ele. Bota tudo! Que delícia! Aí como esse abacate tá pura manteiguinha, não precisa nem picar, nem nada. Ele já, só de mexer aqui com a colher, ó, já tá virando o creme. Ai, que delícia. Ai, esse aqui vai ficar gostoso. Gente, como eu gosto de guacamole, meu Deus. Nossa, mas esse abacate aqui tirou onda, hein? Olha que abacate bonito, nossa. E o tomate também tá delícia, eu provei. Olha pra isso. Aí pra ficar apimentado, eu vou colocar aquela outra metade da pimenta dedo de moça. Vou dar aquela pitadona de sal, porque guacamole é com abacate, mas é salgada, né? E meio limão, a princípio eu vou pôr meio limão. Se precisar de mais, eu ponho mais. Nossa, o limão também tá bonito. Gente, tudo sai... Nossa, que sabor essa guacamole. Pra finalizar essa preciosidade, vou colocar salsinha. Que eu deixo congeladinha, picadinha já. E ele, que não poderia faltar o coentro, que eu também vou pôr congeladinho. Mas se você tiver fresquinho... Ai, meu Deus. Que coisa mais linda! Olha como ficou o chili beans, depois de dar uma engrossadinha. Olha a cremosidade. Sente? Sente a delícia que tá isso aqui? Aí agora eu vou desligar o fogo e vou finalizar também com o coentro pessimamente picado. Já vou acabar logo esse coentro aqui, nesse caso. E vou colocar também salsinha. Salsinha tá bem picada, ó. O dia que a gente pica o tempero nessa condição, tem dia que a gente pica o tempero nessa condição, entendeu? Ai, mas vai ficar gostoso igual. Olha aí. Perfeição! Os nachos também ficaram perfeitos. Olha isso! Eu nem precisei descolar, eles já estão todos soltinhos. No total, ficou 20 minutos no forno. Eu pus no forno médio no começo, mas eu depois abaixei um pouquinho. Agora eu vou pegar um pra provar quem ficou. Tô curiosa. Gente, nossa, tá bem mais gostoso do que o que eu comprar no mercado. Gente, que delícia! Meu Deus, tô passada, chocada. Nossa! Nossa, tá muito gostoso! Ai, eu amei! Gente, olha para esta comida mexicana, vegana, caseira. Fiz nachos caseiro, rapidíssimo. Chili beans, pelo amor de Deus, gente. Ah, não. Ah, que delícia. Gente, olha essa coisa maravilhosa, que linda. Eu, sinceramente, tô ansiosa para sentir esse sabor. Então agora eu vou provar, falar que tá bom, né, não? Nossa, perfeito! Arrasei, arrasei. Guacamole, assim, não tem pra ninguém, né? Guacamole é uma delícia, todo mundo já sabe. Esse chili beans, você não precisa nem fazer só para comer como comida mexicana. Você pode fazer para comer com arroz, farofa e batata frita, entendeu? Tipo assim, feijão temperadíssimo, com molho de tomate, pimentão, pimenta, vários temperinhos. Gente, que sabor! Faça em casa esse chili beans, você não vai se arrepender. Que, assim, delícia. E aí depois vai rechear o negócio também, né? Que nem eu sempre falo aqui, rechear uma tabioca. Esse nachos, primeira vez que eu fiz, eu amei. Achei saborosíssimo. Achei que colocar a farinha de grão de bico deu um saborzinho gostoso também. Mas eu tenho certeza que deve dar certo sem a farinha de grão de bico também. Mas ai, gente, tô orgulhosa! Olha como ela cansa, olha o barulhinho. Ele tá tipo crocantíssimo, ó. Nossa, deu muito certo. Eu tô passada, eu não achei que ia estar tão certo, na verdade. Comedinha mexicana, veganinha, deliciosa. Essa guacamole tá especial, viu? Porque esse abacaxi tá pura manteiga do abacaxi. Tomate também tá sabrosíssimo, cebola. Agora só o chili beans. Aham, perfeito. Mistura de sabores, de temperos, perfeito. O chili beans, se você quiser colocar um pouquinho de queijo também, fica bom, tá? Fica a dica aí pra vocês. Se você for vegano, aquela levedoria nutricional deve dar bom também. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa receitinha gostosa, cremosíssima. Espero que você faça aí na sua casa também. Se cuida, tá? Vamos seguir usando máscara, pelo amor de Deus. Não é porque a vacina já chegou no Brasil, que significa que todo mundo já vacinou. Na verdade, nossa família, a faixa etária, pelo menos tá longe, vai ensinar, né? Então vamos seguir se cuidando bem direitinho, tá, gente? Por favor, vamos ficar vivos no final dessa pandemia, porque ainda tá rolando. Bebe bastante água, tá? Não deixa beber água, não, que é bom se hidratar. Às vezes você dá uma dor de cabeça, bem aqui, assim, ó. Às vezes é falta de água. Então bebe água, tá? E deixa aqui nos comentários quais outras receitinhas você quer que eu traga aqui no canal, tá bom? Porque a sua opinião importa muito pra mim. Então tá bom. Beijo, querida! Beijo, querida!